Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Holes2B. No vídeo de hoje eu vou ensinar pra você como configurar uma tabela de parcelamento do CartpandaPay com o elemento e o e-commerce. Mas antes, já deixe seu like nesse vídeo e se inscreve no canal pra estar apoiando nossos tutoriais. Então a primeira coisa que nós precisamos fazer é acessar o painel administrativo do WordPress, então já estou aqui no painel. Em seguida nós iremos no lado esquerdo no menu lateral e aqui no menu lateral nós vamos na opção de plugins, basta clicar. Ao clicar será aberta então a página de plugins, vai ser listado todos os plugins que você tem no seu site WordPress. Nós então vamos acima e clicar no botão adicionar novo. Será então aberto a biblioteca de plugins do WordPress e o que iremos fazer é vir no lado da direita e clicar na barra pesquisar plugins, vamos digitar. E aqui nós vamos digitar a palavra Darwin. Então você pode ver aqui como se escreve Darwin e ao pesquisar por essa palavra-chave vai aparecer o plugin Darwin Múltiplos Preços Informativos. E é esse plugin que nós vamos utilizar da Letícia Moreira, a Letícia foi uma desenvolvedora que criou esse plugin perfeito que vai ser ótimo pro que a gente quer. Então nós vamos clicar no botão instalar agora e após instalar basta clicar no botão ativar. Prontinho, agora o plugin Darwin Múltiplos Preços Informativos já foi ativo com sucesso. E pra configurar ele nós vamos no lado esquerdo no menu lateral, na opção de e-commerce, vamos colocar o mouse em cima da palavra e-commerce, no lado da direita vai abrir o menu e nós vamos vir na opção preço à vista e com parcelamento. Nós vamos clicar. Após clicar aqui nesse plugin nós podemos colocar a opção de preço à vista com desconto, então você pode colocar desconto e configurações do preço de parcelamento. Eu não vou mexer na opção do preço à vista, apenas o parcelamento, então eu vou deixar a opção de habilitar do preço à vista desativado e vou vir na opção de configuração do preço com parcelamento, vou vir em habilitar e vou marcar a caixinha pra habilitar. Após habilitado, agora nós vamos ter que realizar algumas configurações pra que ele funcione corretamente. Modo de exibição, nós vamos clicar e selecionar a última opção, máximo de parcelas com juros e um pop-up sobre cada parcela, nós vamos marcar. Em seguida, preço mínimo de cada parcela. Se você tiver algum, ah, você só parcela no mínimo 50 reais pra cada parcela, então pra 3 parcelas precisa ganhar 150, você vai colocar o valor mínimo de cada parcela, eu vou deixar em branco. O prefixo, nós vamos colocar o texto em, e ele vai aparecer em uma vez de, que é o valor sem juros, e depois o sufixo nós vamos colocar como, ou em até 12x, então 12 vezes, com barra juros. E depois vamos dar um espaço e editar um traço e espaço novamente. Então aqui a gente já deixou um prefixo, e também deixamos um sufixo, que vai ser a frase que vai aparecer na nossa página de produtos. Opção abaixo, texto do pop-up, nós podemos digitar ver parcelas. Aqui tudo você pode personalizar e colocar o texto que quiser, essas que eu tô colocando é apenas uma sugestão pra ficar melhor. Em seguida, máximo de parcelas, aqui você pode colocar o número de máximo de parcelas que você quer oferecer, eu vou colocar como 12. E em seguida, juros a partir da parcela, você pode colocar a partir de qual parcela você quer cobrar juros. Por exemplo, você quer dar 3 vezes sem juros, e a partir da 4ª vez você coloca juros, você pode vir aqui e botar o número 4, então vai ser a primeira, segunda e terceira parcela sem juros, e o juros vai ser a partir da 4ª parcela. No caso, eu vou botar o número 2, então a segunda parcela já tem juros. Em seguida tem a opção de taxa de juros na primeira parcela e taxa de juros incremental, vamos deixar os dois campos vazios. E nós vamos vir aqui na opção configuração de parcelamento avançado, que isso faz esse plugin aqui da Letícia especial, porque tem outros plugins que fazem essa mesma versão, porém tem customizar as taxas de juros. Aqui nós vamos marcar, e aqui nós vamos colocar as taxas de juros. E cada gateway tem a sua taxa de parcelamento. Então, para lhe ajudar, eu criei essa página aqui no site do host2b.net, basta acessar, que tem os juros das principais gateways de pagamento que você pode utilizar. Então, tem a opção do mercado pago, da AppMax, do Cart Panda e do PagSeguro. E aqui você vai escolher o gateway que você utiliza. Então, aqui já tem os principais gateways. Se você utilizar outro gateway e não tiver aqui, basta colocar nos comentários que eu vou estar adicionando a taxa de juros dele. E para esse vídeo, então, nós vamos selecionar a opção do Cart Panda Pay. Então, basta descer a tela até a opção taxa de parcelamento Cart Panda Pay. E abaixo vai ter a taxa de parcelamento. Então, basta vir no bloco abaixo, selecionar toda a taxa de parcelamento do Cart Panda Pay. Dá um CTRL C para copiar. E então, voltar no WordPress. E aqui no WordPress, no campo customizar as taxas de juros, Basta clicar e dar um CTRL V para colar as taxas do Cart Panda Pay. Em seguida, vir no lado esquerdo abaixo e clicar no botão salvar alterações. E prontinho, agora as alterações já foram salvas com sucesso. E você já conseguiu configurar a tabela de parcelamento corretamente no seu site. Então, ao acessar qualquer produto da sua loja, Agora vai aparecer, então, o preço e abaixo em até uma vez de o preço Ou em até 12 vezes com juros. E o botão ver parcelas, onde a pessoa vai clicar em ver parcelas E vai abrir um menu com as parcelas, com as taxas de juros corretos do seu Getway de pagamento. Então, aqui está as taxas corretas como a gente configurou. E agora, então, você vai ter a tabela de parcelamento de WordPress. Então, atualmente, esse é o sistema de parcela de pagamento gratuito, mais avançado que a gente tem. A gente tem outras versões que você consegue fazer mais personalização, Personalizar o lugar na página e tudo mais, porém, aí já são pagos. E aí, fica outras configurações, porém, gratuito, que a gente pode usar sem pagar nada. Essa é a solução mais avançada com as taxas de Getway de pagamento. Então, eu espero que esse vídeo tenha lhe ajudado. Se lhe ajudou, eu peço que, por favor, deixe seu like nesse vídeo E se inscreva no canal para estar apoiando nossos tutoriais. Nos vemos no próximo vídeo e tchau!